Quando nós produzimos palavras e essas palavras levam um mensagem de vida, um mensagem de alegria, um mensagem de vida, essas palavras vão produzir em outros o desejo de te abençoar. Vão produzir em outros o desejo de te guardar. Assim que é importante que nós compreendamos que é melhor abençoar do que amaldeçoar. Mas isso está em nosso falar, nossa boca, nosso pensar. É bem importante que você e eu comecemos a praticar como controlar nossa forma de pensar, nossa forma de falar, para que nossos sentidos, todos eles, se inclinem à justiça. A justiça e a dar vida e vida na abundância para os outros. Eu quero ler um texto que está no Salmo 36. É muito lindo um texto que nos vai dar muita instrução. E se você ler o Salmo 36, eu vou ler aqui o versículo 3 primeiro, para que você e eu fiquemos a saber o que acontece no momento em que a pessoa decide fazer ao contrário, se abençoar. Ele diz assim, nas palavras de sua boca está sempre o engaço e a maldade. Pois a pessoa tem dado todo o seu ser para a sabedoria má, para fazer o má. E essa pessoa, ela simplesmente se deixa levar para amaldeçoar. E nós vemos como pessoas, elas simplesmente falam sempre asneiras. Tudo o que se fala asneiras sempre, ele vai simplesmente se amaldeçoando o sozinho, né? A pessoa que não controla sua forma de pensar, que não controla sua forma de falar, ela simplesmente termina fazendo asneiras com sua própria boca e termina sempre se amarrando, encadeando com sua própria falar. Assim que é importante que a gente pense nisto para que seamos sabios. E em vez de nos amarrar, nos libertemos. Porque essa é a autoridade que Jesus Cristo deixou para nós. Quem deu para nós, para nós vivermos com ela e nos poder usá-la de forma que nos liberte. Porque a nossa liberdade está na nossa boca, no nosso falar. É importante que você e eu pensemos sempre como vamos falar, o que vamos expressar, o que nos vamos dar com nossa molla, com nossa boca, com nosso falar, com nosso ouvir, com todos nossos sentidos. Como que nós vamos usar eles do jeito que produzan vida, que produzan vida na abundância. Então, deixo para que você analise o Salmo 36, versículo 3, como essa pessoa que diz a palavra que ela se entregou para falar o mal. Ela, porventura, falava o bem, não é? Falava o bem, mas de repente foi esquecendo e terminou falando sempre o mal. E entregou-se a iniquidade e terminou se amarrando. Agora, no entanto, no Salmo 36 mesmo, olha, a partir do versículo 5, fala o seguinte, diz assim, e eu vou invitar para que você lea isto e você escolha esta parte de louvar o Senhor, de você reconhecer quem é que Ele é e você começar a fazer o que Ele está a aconselhar você a fazer aqui. Diz assim, Senhor, a Tua misericórdia, ó Senhor, está nos céus. A Tua benignidade, Senhor, meu Pai amado, está no alto. E a Tua determinação, tão alta como as nuvens. Meu Pai amado, a Tua justiça é como as montanhas de Deus. O Teu juízo é como o grande abismo. Tu dás vida aos homens e aos animais. Quão boa é a Tua benignidade, ó Deus, os filhos dos homens se abrigam à sombra da Tua casa. As delícias da Tua casa serão derramadas sobre eles. Tu lhes darás a beber do rio das Tuas delícias. É muito bonito. Você fala assim, você vai se sentir muito alegre. Muito alegre. Diz assim, porque tu estás... Porque contigo está a fonte da vida. Na Tua luz veremos a luz. Que não haja fim a Tua benignidade e a Tua amor, a Tua conhecimento. Nós queremos conhecer de Ti. Oh, dá Tua justiça aos retos. Oh, Senhor, dá Tua justiça aos retos de coração. Mas aqui no Salmo, ele simplesmente quer que você ore de forma positiva, que você fale de forma positiva, para que você entenda realmente quem que é Deus, quem que Ele é, o que que Ele faz. E quem que Ele é... Quando Ele criou você, e para que criou você? Ele quer que você reconheça Ele e entenda que Ele é tudo poderoso e confie nele, porque Ele é que guarda você. Mas isso tem que estar no seu coração e você vai agir de forma positiva para esta mensagem. Quando você age de forma positiva para esta mensagem, você vai querer sempre falar coisas bonitas. Você vai querer falar coisas... palavras adornadas, palavras elogiantes, palavras de benção, palavras de alegria, de gosto, porque você vai se encher dessa vida. O Senhor, Ele vai fazer que você esteja sempre a pensar em coisas que dão vida, e vida na abundância. Ele vai fazer que você sempre, sempre esteja pensando em as coisas boas. Então, quando isso acontece, você vai começar a falar tudo aquilo que é bonito. Você vai começar a abençoar. Você vai querer sempre abençoar. Por quê? Porque você vai se encher de vida e de vida na abundância. E ali, você começa a confessar ainda mais e você vai começar a ver uma transformação na sua vida. Mas é importante que você comece a usar a sua mente e o seu falar. Comece a usar todos os seus sentidos de forma que o Senhor se agrada. E que você comece a viver novamente aquilo que o Senhor deu para você no início. Então, Ele quer que você continue a ser sábio e fale palavras sábias. Que você não se entregue às palavras inícuas. Como está falado no Salmo 36, versículo 3, que em vez de fazer bendição, que simplesmente a pessoa se entregou às palavras no Sábias. Se entrega. E essa pessoa se entrega às palavras no Sábias e fica por ali e está sempre a perder. Em vez de construir, está a destruir. Mas Ele quer agora que você leia e medite nessas palavras e comece a abençoar o Senhor, a reconhecer quem Ele é. e você começa a viver novamente algo diferente, outra dimensão. Uma dimensão onde você simplesmente vê o seu Creador do jeito que Ele é. Magnificente, grande, todo poderoso. E você começa a sentir e a vibrar nesse novo ambiente, nessa nova plataforma de alegria, de gosto, de autoridade, de confiança. E ali, começa você a confessar Ele. Mas enquanto que você simplesmente se entregue nEle, Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, Ele vai fazer que você cada vez viva isso de forma mais profunda. Mas se você não conhece Jesus Cristo, simplesmente você fala para Ele. Fala, Senhor Jesus Cristo. Eu peço-te perdão. Peço-te perdão. Põe-me a ferro dos meus pecados. E te recibo o meu coração. Abra o meu coração para que você venha me inundar. Venha me convertir. Venha me transformar. Venha me curar. E me faça viver a Tua Palavra. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Você fala isso para Ele e você faz um novo acordo com Ele. Senhor Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador a partir de agora e para sempre. Você é meu Deus e Salvador. Me concede a promessa do Espírito Santo. Me deixa conhecer você. me ensina a Tua Palavra. E você vai ver como você ora assim e você vai ver como as coisas vão se transformar de oscuro para claro, das trevas para luz. E a vida, a sua vida, ela vai começar a vibrar e a dar um novo resultado. Mas é importante que você decida começar a ser sábio e a falar coisas sábias. A pensar de forma sábio. para que a sua boca comece a produzir vida e que a sua boca comece a produzir o que realmente você amanhã vai ter para se gozar, para vibrar na vida na abundância. Mas é importante que comecemos a praticar. Praticar o que significa produzir vida. Aí o Salmo 33 vai te dar você umas boas dicas para você começar a praticar e você tomar o caminho do sábio, da sabiduría e praticar a sabiduría e fazer sempre o vento. Então, já sabe, medita o Salmo 36 e comecemos a pensar de forma positiva, de forma abençoada para que assim nossa boca também comece a produzir isso, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Por enquanto, Deus te abençoe, te guarde e nos vemos na próxima oportunidade. Continue a contribuir, continue a abençoar, porque assim como você vai também ser abençoado. Não deixe de dar, sempre faça com amor e nós estamos aqui também para nos apoiar juntos. Você vai fazer uma grande e formosa labor ajudando aos necessitados. Eu também sou a Pai.